Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente falou que vai fazer aquele vlog ainda, então a gente já tá aqui em casa, a gente já tá saindo, a gente se maquiagem ainda hoje, mas vai dar certo, vou fazer daqui a pouquinho e a gente vai dando mais informações pra vocês, tá bom? Até já, já. Agora, a gente chegou aqui, a gente tá indo pra casa da nossa amiga, daqui a gente vai pro Summerfest. Sozinho tá tão gostoso. Ela mora aqui nessa casa. Eu vou falando a massa aqui, galera, eu tô mais ligando o pessoal, um pouquinho do que a gente sabe. A gente posta mais coisa aqui pra vocês. Essas pessoas vão andar fora, vão andar bastante pra que esse evento pudesse acontecer. See ya! I'm a little bit of my life before, and I hope new things I've seen. I've wings and dreams, good story, and I start to feel like I'm getting more. When it starts to doubt it means, I've been with them two years. Before the words that you don't get, before the tragedy. Dear Father, I need you, you'll save my heart to the man. I want to fight on my end, every new day again. I'm saying I was full, but for the separation, I can't stop. And I heard nothing but what I was, so I was calling a thing I could find. Dear Father, I need you, you'll save my heart to the man. I want to fight on my end, every new day again. I want to fight on my end, every new day again. Oh, my God, mystroke, you'll save my heart. And the time is, so I'll be on my head. I will relax, I will leave you, you'll save my heart. I'll be on my mind. My dreams, I'll be on my hands. Oh, my God. Oh, my God. Great. And the time is coming from my lodge. Amém. 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 Gente. Eu já estou aqui na festa da igreja. Já faz um tempão já. Mas agora que está mais mais gostoso para gravar. E estava um sol muito forte, né? Agora está mais tranquilo e eu vou gravar aqui fora para vocêsı... para vocês vão um pouquinho da festa brasileira, tá bom? Esse carro que vai postear aqui, gente. Esse é um carro, né? Tem a barraca do pula-pula Que as filhas estão pulando E tem as brincadeiras ali A barraca dos peixinhos ali Do Iacoba Lá dentro tem as apresentações Fica bem legal Você vai lá dentro, né, agora Aí você desce as mesas E tem que ver essa parte aqui, sabe? Tá bom? Aí depois vai que eu vou fazer tudo Vou rolando Vai, faz com que Patrick, capricho aí, Patrick Tá bom, né, amor? Você tem uma alma Você viverá eternamente De uma maneira ou de outra Você viverá eternamente Mas pra você viver eternamente Do lado de Deus Você precisa escolher por Jesus Porque somente Jesus tem a condição De te dar o prêmio Que você merece Jesus na cruz do Calvário Ele conquistou o prêmio da salvação Pra todo homem A palavra de Deus diz Que todo aquele que nele crescerá salvo Que todo aquele que nele crescerá perdoado Que todo aquele que nele crê Ele receberá um propósito Que todo aquele que entregar a sua vida Para Jesus Ele receberá o prêmio eterno da salvação E gente, esse foi o nosso mini-blog Do nosso dia lá na igreja Como a gente passou o nosso dia Como foi a festa lá na nossa igreja Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu ia postar Falei pra vocês que ia postar um vídeo no sábado, né Mas só que devido a correria Chegou muito tarde Eu não consegui nem finalizar o vídeo ontem Tô finalizando ele hoje No domingo à noite Porque foi muito corrido A gente chegou bem tarde da igreja Porque depois que acabou o evento ainda A gente ajudou os irmãos a limparem A igreja e tudo mais Pra deixar tudo em ordem Pro culto de domingo Mas hoje, graças a Deus Eu pude finalizar Então se você gostou desse mini-blog Desse vídeo Dá uma curtida Compartilha Se inscreva Se você não for inscrito Um beijinho Tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho